Hoje nós vamos falar sobre aprender. Olá pessoal, eu sou o doutor Arnone Caldardi, médico, especialista em neurociência, e aqui nesse espaço nós vamos juntos aprender a viver melhor na nossa vida pessoal e no nosso trabalho. Hoje nós vamos olhar como o cérebro trabalha essa questão de aprender alguma coisa. Aprender é muito mais do que estudar por uma prova. Aprender é incorporar na mente um conhecimento. É você colocar dentro da sua mente um conhecimento. Isso é aprender. E o cérebro vai se ajustando passo a passo a um determinado conhecimento que você quer adquirir. Um exemplo, por exemplo, se você quer tocar um instrumento musical. Passo a passo você vai ensinando o cérebro, você vai treinando, você vai criando conexões cerebrais, e o cérebro vai incorporando aquele conhecimento dentro da sua mente. O cérebro se ajusta. E no momento que ele se ajusta, com o tempo e com a repetição, ele vai criando um hábito. E esse hábito, então, se incorpora dentro da tua mente. Mas quando a gente quer aprender determinado assunto e quer incorporar isso dentro da nossa mente, existe algumas... Algumas não, praticamente duas etapas. A primeira é para você chegar a incorporar isso dentro da tua mente. A primeira é o foco. Você tem que estar interessado naquilo e focar naquilo que você quer aprender. Seja um conhecimento intelectual, seja uma atividade física. Você tem que focar naquilo. Só que isso parece fácil, mas não é tão fácil. Porque tem o que está acontecendo ao nosso redor. Tem os ruídos, tem a música, tem as pessoas. Enfim, tem uma série de situações, de estímulos, que podem atrapalhar. E o cérebro nosso, ele é muito dispersivo. Ele se dispersa facilmente. Então, você tem que ensinar o cérebro a voltar e focar naquilo ali que você quer aprender. E hoje, se sabe, os estudos mostram o seguinte. Que o tempo que você... Que é adequado, né? Para que você coloque o foco em algum aprendizado que você queira, é entre 40 e 50 minutos. Depois disso, é muito difícil você continuar a, digamos, a aprender aquilo que você está querendo. Porque o cérebro vai começar a ser dispersado, a ser um pouco dispersivo. Então, é isso. Depois de 40, 50 minutos, para aprender, para fixar aquilo ali dentro do cérebro, você precisa dar um tempo, pelo menos 10 a 15 minutos, para ir assimilando aquilo ali. Isso é uma coisa. A segunda coisa, que é muito importante, é o repouso. É o repouso, não. É o sono, né? Porque... Que não deixa de ser o repouso, né? O sono, ele é muito importante para que aquela informação, aquele conhecimento, ele seja incorporado dentro da tua mente, né? Ele começa... O cérebro, quando a gente está dormindo, o cérebro trabalha, continua trabalhando. E ele vai incorporando aquilo que você aprendeu no teu foco, ele vai incorporando dentro da tua mente. Ele vai trazendo de fora aquilo que você aprendeu de fora, para dentro da tua mente. E o que atrapalha muito isso, por exemplo, experimente você passar uma noite sem dormir, ou dormindo mal, no outro dia é muito difícil que você vá conseguir aprender alguma coisa. Porque você não consegue, você não está com aquela motivação e aquela habilidade que você precisa para entender e fixar dentro da tua mente. Então é isso. O foco, as pausas e o sono. Por hoje era isso. Obrigado e até mais.